Tô aqui, no nosso super cantinho da fofoca, muito curiosa pra saber dessa prévia que você vai fazer. Então vamos soltar essas bombas aqui, gente, mas moderadamente. Porque ontem nasceu um bebê famoso, filho de uma grande famosa, uma pessoa bastante querida. É uma graça a criança, só que ela foi bastante criticada também nas redes sociais. Porque ela transformou o parto num reality show e a gente vai contar daqui a pouco tudo sobre o nascimento dessa criança, dessa artista. E também da superexposição do parto dessa criança, né? Ai, que coisa, né? Teve até o ex-marido mandando uma alfinetada pra ela. Nossa, que coisa! Mas, vamos falar também de coisa boa. A gente falou aqui no final do ano passado, demos várias notícias sobre um artista que tava aí toda hora indo pro hospital. E a gente tava com o coração na mão. Então, hoje, minha gente, a gente vai mostrar um vídeo que vai falar, meu Deus do céu, obrigado. Embanjando saúde, viu? Ali a gente vai mostrar daqui a pouco. Ai, que coisa boa! Adoro ver essas coisas. Como eu te disse também, temos novela mexicana. Só que o episódio de hoje, gente, não é um barraco que aconteceu, mas eu acho que é um anúncio de um barraco que está por vir. A gente vai falar daqui a pouco. É a ponta do iceberg? Não chega a ser, mas eu acho que vai rolar uma batida aí do Titanic de novo. E quando ele fala, eu tenho medo, vocês sabem que acontece, né? Parece que tá fazendo uma... Uma brumunição aí. A gente vai falar também de um ator que ele tá um pouquinho, assim, levemente enciumado. Por quê? Porque a namorada dele vai fazer par romântico com um galã. Mas um galã, assim, amado pelas novinhas, pelas senhorinhas, por todas as pessoas. Porque o rapaz é bonitão mesmo, viu? Quem será? E aí, minha gente... Ah, mas deve dar ciúmes, vai. Ah, eu imagino que sim. Você vê sua mulher beijando outra pessoa, esquecer. Imagino que sim. Temos novidades lá da RedeTV, um programa super tradicional, vai passar por uma grande reformulação. E vamos, graças ao nosso colega Flávio Rico, por fim, a um boato que se instaurou em torno de Tata Werneck. A gente vai falar daqui a pouquinho. E se sobrar espaço, a gente vai falar também da nova temporada do X Factor Brasil, tá? Ah, é? Tem isso? Tem. Ai, tô tão curiosa. Bomba do X Factor, viu gente? Não, ele deixa no ar assim, a gente quer ouvir agora, mas não dá. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente fofoca. A primeira vai ser super bomba ou não? A primeira já vai ser super bomba mesmo. Então segura. Então segura. Vou segurar aqui minha língua. Que aí vem. Aí vem. Vamos lá pro Gabi, quero só ver como é que tá a fofoca de hoje. Pela prévia eu vi que a coisa tá boa. Tá boa, mas antes da gente falar aqui as fofocas, vamos ver quem tá aniversariante hoje. É verdade, a gente tem que saber. A lista tá bem legal. A lista tá longa, é? Não tá muito longa, tá maior do que dos outros dias, mas tá bem legal. A gente começa aí com esse baita talento. Ari Fontoura, parabéns pra você, Ari. Ah, ele é, ele é incrível, né? Sim, sim, sim. Eu encontrei ele na terça-feira na estreia do musical Rock Santeiro. Ele tava lá todo emocionado porque ele atuou na novela, né? Ele é demais. Parabéns, Ari. Feliz aniversário. A gente tem também na lista o apresentador Raul Gil, outro mega talento, está aí em vias de sair do SBT. Parabéns, Raul. Temos o Djavan também, fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário. O Luiz Ricardo, também, soprando velhinhas. Temos a... Essa mulher que é um escândalo, né? Quem? Uma das mulheres mais lindas na juventude, né? A Bridget Fonda. Ah, nossa, um escândalo ela. E temos a jornalista Michele Loreto, também, fazendo aniversário hoje. Parabéns pra todos. Beijo pra todos eles e pra você que é telespectador também, que não contou que tá fazendo aniversário. Um beijo no seu coração, viu? Curta muito o seu dia. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga fofoqueira, gordinha, que tá assistindo a gente nesse momento. Mandar um beijo pra todo mundo aqui. Amiga fofoqueira e não vai falar o nome? Depois eu te falo também. Ah, tá bom. Tá bom. Um beijo pra sua amiga, que é fofoqueira também. Então tá bom, um beijo pra ela. Então agora sim, a gente começa. Sim, vamos começar. Porque, gente, ontem nasceu o filhinho da Kelly Key, o Arthur. Deixa eu até pegar aqui as guias das notícias. Deixa eu puxar aqui pra te ajudar. Ótimo, obrigado. Imagina. Ontem nasceu o Arthur. Olha aí a foto da Kelly Key, o Mikos, né? Que é o Mikos, na verdade, né? Que é o nome do marido da Kelly. E o Arthurzinho chegou ao mundo ontem, minha gente. Olha que gracinha. E essa foto foi enviada aí pela Kelly Key ao colunista Léo Dias. E ela com um rosto super ótimo, toda maquiada, bonitona, em pleno parto. Uma produção enorme. Só que, gente, nasceu o Arthur, né? Só que a Kelly Key transformou o nascimento desse menino num verdadeiro espetáculo. Jura? Ela fez praticamente uma transmissão ao vivo através do Instagram, na sala de parto, obviamente. Ela tava na sala de parto. Eu acho que era o marido dela, que estava na outra sala assistindo pelo televisor. E aí, vários, vários vídeos, assim, sendo publicados do momento do nascimento da criança. Uma super exposição. E a galera, obviamente, caiu matando, né? Claro que caiu matando. Por mais que seja um ato lindo, nascimento e tudo mais, gente, é uma super exposição completamente desnecessária. A criança mal nasceu. Deus me livre, aconteça alguma coisa durante essa cirurgia. Imagina tudo ali sendo publicado ao vivo, né? Você sabe que, assim, eu sou de acordo com o vídeo, mas é algo pra família ver. Pra gente guardar um carinho, né? Não pra ser mostrado. Eu tenho que, sei lá, alguma coisinha, assim, o primeiro registro dele, tudo bem. Só que, deu pra entender exatamente o porquê dessa transmissão ao vivo. Por quê? A Kelly Key teve tantos patrocínios envolvendo o nascimento dessa criança. Desde a maternidade, enxoval, um monte de coisa. Que aí, nessa última semana, teve uma super exposição de Kelly Key nas redes sociais, na imprensa, de uma maneira geral. Porque eu até falei, gente, essa criança parece que já tem uns dois anos que ela nasceu. De tanta matéria que tava saindo. Não, nasceu com patrocínio já, né? Exato, nasceu com patrocínio. É capaz da criança primeiro falar o nome da marca, em vez de falar mamãe. Porque tem tanta marca que veio aí. Mas tem artista que dá uma perdida. Eu não tô falando que é o caso dela, né? Não sei. Ah, mas foi. Mas, é, é, não, eu falo assim. Esse caso foi. Não sei, porque tem artistas que pedem tanto, né? Ai, vamos fazer uma parceria e tal. E você vê, você acaba montando uma situação que, ao invés de você curtir esse momento tão incrível, tão natural, tão milagroso. Era uma notícia que a gente daria aqui com a maior fofura. Todos os sites iriam publicar naturalmente. Só que aí entra com essa questão de tentar ganhar dinheiro em cima. A gente sabe que aquele que não é a primeira pessoa, não é a primeira artista, que tenta faturar em cima de um acontecimento com isso. Muitos já fizeram isso. Vários, vários, vários já fizeram. Inclusive, Débora Seco, quando nasceu Maria Flor. Vários outros. A Thaís Fersosa também, quando fez o teste de gravidez, fez patrocinada. Enfim, um monte de gente. Só que, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E aí é um pouco... Você pode separar, falar, eu só vou usar pro meu trabalho. Que nem ela se torna o Musa Fitness, né? Tava toda sarada. Ela pode conseguir os patrocínios, os serviços dela, fazer as divulgações. Mas, nesse... Tira o brilho de um momento muito importante como o nascimento dessa criança. Exatamente, nessa questão profissional. O nascimento de uma criança não é o seu lado profissional. Exato. É o seu momento mãe, né? Não é o momento de ganhar dinheiro. Senão dá a entender que você só teve esse filho aí por outras razões, né? É muito triste isso. E aí, teve o nascimento do Arthur. A Antônia Fontenelle, que é super amiga da Kelly Key, pegou, foi lá, publicou uma mensagem fofa, parabenizando a Kelly Key, falando da criança, do Arthurzinho, que realmente é uma fofura, pelo pouco que dá pra gente ver aí. Ele é uma fofura. E aí, teve esse post legal da Antônia Fontenelle. Sabe quem deixou um comentário no post da Antônia? Quem? Latino. Ah, não, não acredito. O ex-marido de Kelly Key. Ele causou no comentário? Causou. Ah, mas ele gosta disso, não é, gente? Olha o que ele escreveu. Já, já, ela empata comigo, porque esse é o terceiro filho da Kelly Key. E o Latino tem quatro filhos. E aí, ele pegou, fez esse comentário super, super provocativo aí pra Kelly Key. Péssimo tom, mais uma vez. Mas, foi uma brincadeirinha aí que ele resolveu fazer em pleno nascimento do terceiro filho da Kelly Key. Em vez de mandar um recado, assim, do tipo, ah, que seja feliz, ah, um irmãozinho pra minha filha, né? Porque ele é pai da Stephanie, que é a primeira filha da Kelly Key, né? Que a Kelly Key era menor de idade quando a Stephanie nasceu. Em vez de mandar um recadinho fofo, ah, agora minha irmã, minha filha vai ter uma irmãzinha, não sei o que. Aí, ele falou já, já, empata comigo. Um irmãozinho, né? Você achou muito ruim, é, esse... Indelicado, né? Mas é o jeito dele, eu tenho percebido que ele... Que ele é indelicado. É, eu não vejo, assim, uma maldade, mas é o jeito dele. Desculpa, eu falei Stephanie, mas é a Suzana, gente. Suzana? Eu confundi aqui com as bolas. Não, sabe o que eu sinto? Que não tem maldade ali. Que ele fala, ele simplesmente não tem filtro. Sabe quando você pensa e sai na impressora? Ano passado a gente até mostrou aí no aniversário da Mindy Gata, a falta de delicadeza dele. Ele quis ajudar, ele atrapalhou. É, então, né? Ai, latino. Vamos dar um zíper pra ele de presente. Olha, de qualquer forma, parabéns Kelly Key. É um momento muito especial. Viu a fotinho ali, que coisa mais linda, né? Ele com o carinho enrugadinho, assim, todo neném. Só que pega leve, amiga. Sejimenas. Adorei. Como é que é o Sejimenas? É o Sejimenas. É ótimo. Tá certo. Vamos falar do que agora? Vamos falar agora de um momento muito legal. Ele é ótimo. Muito legal, porque eu fiquei super feliz de ver esse vídeo. Inclusive, a gente vai mostrar aqui pra vocês, porque no ano passado, sem brincadeira nenhuma, ele estava com o coração na mão e torcendo e rezando muito pra que esse artista, que é um dos meus favoritos, melhorasse de saúde. Porque toda semana a gente ia ter uma notícia, ah, ele voltou a ser internado, voltou a ser internado, e a gente, ai, por favor, por favor, não, melhora logo. E parece que dessa vez... Ficou bem... Deu um up aí na saúde dele, que eu fiquei muito empolgado. Estamos falando de Gilberto Gil, gente. Ai, nossa, que bom que ele me orou. Vamos mostrar o vídeo, diretor? Vamos mostrar. Que nesse vídeo aí que ele aparece, tá sambando até, ó. Vamos ver. Ai, quero ver, adoro ver. Olha lá. Cheio de saúde. Olha a empolgação aí do Gil. É a Ivete ali, né? Olha, tem um time de artistas tão grande que eu vou até ler aqui pra você quem ficava aí nessa roda de samba, ó. A mãozinha, a mãozinha. A mãozinha atrás. Que graça, gente. Bonitinho. Que graça. E a Ivete se joga, né? A Ivete é uma parceira de longa data do Gil, né? O Gil ama a Ivete. A Ivete também ama o Gil. Tem como não amar. São parceiros musicais. A Daniela Mercury também, que é outra grande parceira e amiga do Gil, também estava aí com a mulher dela, a Malu Vessosa. O Xande, lembra do Xande? Lembro. Também estava lá. Também estava. Nessa roda aí. Quem mais que estava? Temos a Regina Cazé. Enfim, uma galera super legal. Uma turma boa lá. E todo mundo festejando aí, fazendo um baita de um festeirê. E todo mundo empolgado aí também com a animação do Gil. E eu também estou super feliz, porque dá um alento no nosso coração, sabe? Claro, com certeza. Porque o ano passado foi tão trágico para o mundo artístico, né? Levou tanta gente boa. Eu estava com o coração na mão. Eu falava, não, pelo amor de Deus, Gil, não, Gil, não. Não levou. Está aqui, cheio de saúde. Muito show para fazer. Muito talento para distribuir. E estamos contigo, Gil. Distribuindo força aí para você. E parece que ele ganhou um beijão da Ivete, né? E nesse vídeo ele brincou, dançou. É muito bom ver a pessoa cheia de saúde, assim. Aliás, ver alguém doente a gente não gosta. Nunca, né? Nunca. Tem bomba ou passo a ar? Tem. Na verdade, é novela mexicana. Ah, tá bom. Então, essa história que a gente vai contar, gente, pode ser um princípio de um barraco anunciado. Ixi. Porque a história é, Zezé de Camargo e Graciele estão curtindo uns dias de descanso, sabe onde? Aonde? Lá nos Estados Unidos, na Flórida, mais especificamente na cidade de Orlando, onde tem os parques lá da Disney, que todo mundo vai para se divertir. Porém, curiosamente, sabe quem que está curtindo férias por lá também? Ai, quem? A Zilu. Ih! Já pensou, gente? Já pensou se esses dois se encontram por lá? Tudo bem que a Zilu está lá em Miami, que é onde o casal tinha a casa deles, né? O apartamento lá deles e tudo mais, que acabou ficando para a Zilu. Só que lá em Orlando eles só vão para o parque, né? E fazem umas comprinhas lá. Sim, todo mundo quando vai para lá faz isso. Só que muito, muito, muito provável que depois o Zezé vá lá para Miami, que é onde tem as praias legais para curtir e tudo mais. Então aí o povo já está achando, já está comentando nas redes sociais. Que vai dar chove. Aguarde, porque pode ser que tenha um barraco em vista aí e um possível encontro entre esses, entre esse ex-casal, viu gente? Se tiver, a gente vai comentar aqui, certamente, viu? Ah, eu acho que não. Eu acho que não vai rolar. Não vai acontecer isso, não. Sim, não, viu? Porque o Zezé já chegou a tirar férias lá em Miami, quando a Zilu estava no apartamento deles. Foi no verão passado, ó. E aí ele ficou uns dias hospedados lá e a Zilu estava lá também. Então assim, eles estavam tentando conviver numa boa. A Graciele não foi. Tá. Estava só a Zilu e o Zezé. E sabe quanto custa esse apartamento deles lá em Miami? Ah, deve ser baratinho. É. Acho que uns 100 mil. Sim. Super barato. Super barato. 100 mil? Multiplica isso por 40, minha filha. Vale 40 milhões isso daí. Sonho meu. Cara da Marisa. Sonho meu. Choque de realidade, né? 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões. Exato. Sensacional. Parabéns. Encomenda dois aí pra mim, viu? Eu vou lá e vou pagar a vista, pode ser, no débito. Pode levar em dinheiro na marinha. Gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. O apartamento é magnífico, né? Mas lá também é a cidade da ostentação. Então as pessoas têm casas fantásticas, apartamentos fantásticos. Não, e eles têm, né? Eu sei que eles têm recursos. Eles trabalharam bastante, né? Trabalharam bastante. Eu tô brincando, tá, gente? Mas pode ser que, voltando à notícia aí, que o casal se encontre. E se encontrar, minha gente, aguardem, aguardem. Que barraco. Temos um barraco anunciado. Pode ser que não dê nada. Mas, é sério, não para nunca essa história. Eu até cansei. Vai, cansa, né? Liga, pensa que você vai ter uns dias de descanso de Família Camargo pela frente, viu? A gente vai continuar. Gente, adoro eles, tá? Eu já entrevistei, não tenho nada contra. Mas é que é um barraco é tenso, né? Ai, pra quê? Deixa as pessoas viverem suas vidas, né? Vamos falar de outra pessoa agora. Vamos falar aí daquele ator que tá com um pouquinho de ciúme. Quem que tá com ciúme? Porque a mulher dele, a namorada dele, vai atuar com um galanzão. O ator que está com um pouquinho de ciúme, mas não muito, é o Caco Siocler, que é um baita ator, né? Ele tem vários papéis. E aí, do lado, está a namorada dele, a Luísa Micheleti. A Luísa vai estar na próxima novela das seis, que se chama Novo Mundo. E sabe com quem ela formará a par romântico durante alguns episódios? Quem, quem, quem? Caio Castro. É ou não é pra ficar um pouquinho enciumado? Olha, você quer a minha opinião pessoal mesmo? Eu quero. Eu... Mas é pra você dar a sua opinião, Caco. De verdade. É que assim, o Caio... Como se você fosse o Caco, não a Luísa. Tá bom. Ah, não, eu ia colocar como Marise. Porque assim, como Marise, eu ia olhar, é um menino. Caco é um menino. O Caio, quer dizer, o Caio é um menino. É um menino, mas... É um menininho, não. A povo gosta do menino, né? Eu prefiro o mais velho. O Caco é mais... É, é, agora se colocando no lugar do marido dela, né? É, realmente. É, né? É um galã, né? Porque ela pode se apaixonar. Toda atriz que vai interpretar com um galã, então fala, ah, eu tenho medo de me apaixonar. Olha. Eu lembro até hoje a Kate Winsley lá do Titanic, quando ela viu o Leonardo DiCaprio, ela até deu uma entrevista e falou, gente, eu não vou aguentar isso não, esse homem é tudo. E era um menino perto dela. Segurou, né? Segurou, eles não tiveram nada, eu acho. Acredito que não. Inclusive, eu acho que nessa época, se eu não me engano, viu, o Leonardo... Ah, não, o Leonardo não tava ainda com a Gisele. Não tava, ele era um moleque. É, nem se conheci. Eu tinha acabado de fazer Romeo e Julieta, vocês viram que eu era super fã, né? Super sabia de tudo, eu gostava muito. Mas, na boa, não precisa ficar preocupada com esse menino. Ele tá um pouquinho só ensilmado, mas assim, coisa pouca mesmo, porque ele sabe que a Luísa é super profissional, eles têm um relacionamento aí, já que tá prestes a completar quatro anos, e a Luísa não vai ficar na novela um tempo integral, ela vai ter uma participação. Ah, só uma participação. Até porque, na história, o Caco Siocler vai acabar se envolvendo com... Ele interpreta, né, vai interpretar o Dom Pedro I, e ele vai se relacionar com a Leopoldina, né, a Imperatriz Leopoldina, que é o papel da... Agora me fugiu o nome dela, que é um baita de um talento aquela menina, gente. Ah, eu não sei, mas já já a gente vê. Eu vou lembrar, ela tava em Nada Será Como Antes, era... Ela também deu um... teve aquela cena romântica com a Bruna Marquezine. Ah, é a Colin, não é? Isso, a Letícia Colim, Letícia Colim. Ela que vai fazer a Imperatriz Leopoldina. Ela é maravilhosa. Ela é ótima. E aí o Caio vai se relacionar com ela. Só que a personagem da Luísa vai ter um envolvimento antes, sim, com o Caio e vai ser só uma participação. Pode ser depois que a personagem volte, mas com outro foco, né? Vai ser só um momento, né? Exato. E aí o pessoal lá da coluna Retratos da Vida perguntou pro Caco, né? Você tá enciumado? Porque vão ter cenas de romance aí, né? Fala, ok, né? Tem cenas calientes, mas pro horário das 18, né? Das 6 da tarde, é tranquilo, né? Porque não... Não é igual Verdades Secretas, né? É, Verdades Secretas, minha gente. Que é a mão naquilo, aquilo na mão, né? É, era uma confusão. Exato. Era todo mundo do jeito que vem ao mundo, né? Exato, mas a história era incrível, né? É, não era boa. Então vai ser mais tranquilo. Então por isso que ele nem está tão preocupado. E aí, né, também perguntaram pra ele, né? Se ele gostaria, se ele faz planos de ter filho aí com a Luísa e tudo mais. Mas ele fala, olha, a gente não pensa mais em viver essa experiência, né? Até porque o Caco, ele já é, já tem um filho, né? Ele fala que conversa com a Luísa a respeito de adoção. Talvez seja um caminho aí que os dois tenham encontrado. Legal, atitude linda. Que conversa melhor com as vontades dos dois, né? Não, e ela é linda, né? Ela é, é incrível. Ela acompanha a Luísa desde a época que ela trabalhava na MTV, não tinha MTV como DJ. É uma baita profissional, ótima apresentadora, atriz também. Ela é, ela é bem solta. Eu gosto muito. Mas aí ele não precisa ficar com ciúmes, tanto porque ele também já fez Pai Romântico com várias beldades. Então, Caco, fica na sua, tá? Vamos de fofoca? Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre os bastidores da TV. Por quê? Viram a Tata Werneck gravando um programa lá dentro da Globo. Jura? Aí o pessoal falou, meu Deus, será que a Globo tá preparando um programa exclusivo pra ela e não avisou ninguém? Ah, é ótimo. O Flávio Rico vem esclarecer para nós. O que acontece é o seguinte, gente. Não é segredo pra ninguém que ela vai ter um talk show no Multishow que vai se chamar Lady Night. A gente já até comentou aqui. Nossa, eu tinha falado. Só que por uma questão de contenção de gastos e de custos, a Globo cedeu um dos estúdios pra Tata Werneck gravar o talk show dela lá no Projac, né? O antigo Projac, Estúdios Globo. Por quê? Porque como o Multishow é um canal pertencente aos canais da Globo, né? O Grupo Globo, não teve nenhum problema em ceder o espaço. Como o talk show dela vai ser feito por uma empresa terceirizada, uma produtora terceirizada, que teria que alugar um outro estúdio e tudo mais, o custo, minha gente, ia elevar. E vamos combinar que ninguém tá podendo jogar dinheiro fora, né? E a Globo tem tantos estúdios, por que não? Pois é, e principalmente agora nesse período, né, que eles não estão tão... que eles têm alguns estúdios livres lá disponíveis, porque tem muito programa que já tá gravado, que eles estão colocando lá. Então aproveita lá o espaço e grava mesmo lá. Lá no Projac, eles gravam até programas da Globo News. Por que eles não vão gravar no Multishow, né? Tem, porque é a GloboSat em si, né? Exato. Eles acabam um ajudando o outro. Exatamente. Mas como o pessoal é, né, já... Ai, será que já tá numa produção, num programa diferente, ninguém avisa nada, né? E se fosse? E daí, minha gente? Ela merece. Sim, merece. Mas não é. Mas não é isso. Ainda não é. É do Multishow, por enquanto. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe, por que não, né? Porque ela é... Eu gosto dela apresentando assim. Eu gosto, ela é demais. Só que eu acho que a Tata, ela é mais a cara da TV a cabo. É, né? Porque ela faz um humor mais TV a cabo do que... E como atriz, você gostou do trabalho dela? Eu gosto dela. Eu gosto. Eu sou meio contra aí todas essas críticas que surgem. Porque falaram muito mal, falaram da dicção, que ela fala muito rápido, que ela não conseguiu fazer aquela construção de personagem, que sempre ela trazia coisas parecidas. E, na verdade, os personagens são sempre muito parecidas, né? São sempre ligados à área de humor, sempre a mesma pegada. Porque ela é engraçada, né? Ela é. Então, acho que, na verdade, não é tanto a atriz, né? Mas é mais o direcionamento que dão a ela. Boa, é verdade. Nossa, você falou tudo. Faz todo sentido, porque se a personagem é engraçada, ela vai trazer o tom dela, né? Exato. Bom, vamos falar de uma outra pessoa. De quem? Muito querida também, que vai ter novidades para esse ano. Estamos falando de Luciana Gimenez lá na RedeTV, viu, gente? E é que novidade que é? Bom, ela já apresenta o Super Pop há muito tempo, né? E o programa, por mais que mude de cenário, que mude, enfim, um pouquinho a dinâmica aqui, um pouquinho a colar, é sempre a mesma coisa, né? E tem vezes que o programa é legal, tem vezes que não é legal. E a Luciana Gimenez voltou de férias querendo dar uma repaginada lá no Super Pop. E eu tô com você, viu, Luciana? É necessário mesmo e acho que vai dar certo. Ela tá se inspirando, sabe em quem? Tem quem? No Geraldo Luiz, lá da Record. Então, a partir desse ano, segundo conta aí o site na telinha, esse ano o programa dela terá muito mais matérias assistencialistas. Então, eles vão em busca de personagens com histórias tristes, né? Pra serem contadas e vão ajudar essa pessoa. Então, é aquele padrão Geraldo Luiz, gente. Vamos encontrar um personagem que tem uma história triste. Mas o que é que é o programa dela? O Super Pop, se eu não me engano, é de quarta e quinta. Quarta e quinta. São duas vezes na semana que ele vai ao ar, se eu não me engano. Mas você acha que esse dia e o horário casa com esse perfil? Porque normalmente passa aos domingos. É, normalmente aos domingos. O Gugu faz e dá certo. Dá certo. O Gugu vai às noites de quarta, né? E eu acho que é bom também pra dar uma mudada ali na dinâmica do programa. Porque você liga lá no Super Pop, tem vezes que tem coisas super legais, mas tem vezes que são aquelas pautas de sempre. E assim, sempre os mesmos convidados, sempre as mesmas pessoas, sempre o mesmo pai de santo pra fazer a previsão. Sempre o mesmo convidado pra jogar uma polêmica em cima. Eu vou ser muito honesta, porque faz tempo que eu não vejo, mas teve uma época que eu assistia e eu via que iam pessoas mais polêmicas falar de assuntos que não chegavam a lugar algum. E não por ela, não por ela, mas pelos convidados em si. Eu acho que é tipo, precisa dar essa refrescada. Refrescada. Então, tô contigo, Luciana. Vamos falar outra notícia, agora indo lá pra Band. X Factor Brasil, que o ano passado teve sua primeira temporada, foi muito mal de audiência. O programa em si foi muito ruim. Os participantes muito ruins, tudo muito ruim. E salvo alguns jurados ali que sabiam exatamente qual era o papel deles. A Band já garantiu o programa de novo na grade nesse ano, porque foi um sucesso comercial. Entrou dinheiro, gente. Então assim, tem que fazer. Só que aí, eles já começaram esse mês de janeiro, Má, a dar uma estudada. Bom, a gente vai fazer de novo, só que temos que fazer a lição de casa. Tem que trabalhar. O que não deu certo? A gente precisa arrumar. E aí, eu conversei com o Diego Goebel, né, que é o diretor artístico lá da emissora. Eu perguntei pra ele, e aí, Diego, ano passado você falou pra mim que ia manter todo mundo, só que o pessoal nos corredores falava outra coisa. E aí, esse ano, vai mudar aí o pessoal? Ele falou, vai. Vai mudar. Vai ter mudança no artístico do X Factor. Mas precisa. Ele não me disse quem sai, nem me disse quais áreas serão afetadas, mas as minhas fontes comentaram lá que a cabeça de ninguém está salva. Então pode ser que reformule completamente o elenco, pode ser que mude uma ou outra peça, mas nessas mudanças, até mesmo a Fernanda Paisleme, que é apresentadora, pode ser substituída por outro artista. Mas, ô Gabi, lembra que você disse, ah, a Fernanda está indo muito bem, a gente viu, mas a gente percebeu que faltou um traquejo. Ela é talentosíssima, mas é um programa imenso que a pessoa precisa saber segurar um ao vivo. É, precisa. Fava todo mundo meio tímido, eu senti, muito teleprompter. É, então. Né, você não sentiu isso? E sem falar na qualidade musical também, que era gravado, enfim, não foi legal. Vamos ver se eles mudam pra ficar bem legal pra gente assistir. É tudo dica pra melhorar, claro, né? Todos eles são tão talentosos, a gente tá falando mal de ninguém.